Sacode, 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 Sacode Vem dançar! Olha aqui, vem nesse balanço, já vem esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Olha aqui, vem nesse balanço, já vem esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Todo mundo fica novo, isso dá é som O som da guitarrinha, bom, que bom, que bom, todo mundo fica novo Esse é o som da guitarrinha, olha aqui Vai, esse é o som da guitarrinha Sacode, olha aqui, Sacode, Neguinha Bonitinho, esse é o som da guitarrinha Vem, gente, Sacode Olha aqui, vem nesse balanço, já vem esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Olha aqui, vem nesse balanço, já vem esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Todo mundo fica novo, isso dá é som O som da guitarrinha, bom, que bom, que bom, que bom, todo mundo fica novo Joga a mãozinha, vamos embora aí Bom, bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha Olha aqui, vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Olha aqui, vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Todo mundo fica novo, quando escuta esse som O som da guitarrinha, bom, que bom, que bom, que bom Todo mundo fica novo Esse é o som da guitarrinha, Sacode, olha que bom Esse é o som da guitarrinha Olha aqui, sacode, neguinha Sacode, sacode A som da guitarrinha Eu quero ver agora dar uma paradinha Oi, gente Obrigado por vocês terem vindo no show da Sacode, viu Quero ver todo mundo dançando comigo, bora Bota pra quebrar na pisadinha da Sacode Rebole, dança, dança Rebole, balança Simbora! Ao som, som da guitarrinha Rebole, dança, dança Rebole, balança Eu quero ver sacudir São Luís Rebole, dança, dança Rebole, balança Se não, som da guitarrinha Rebole, dança Rebole, balança Eu quero ver Tira o pé do chão Sacode, sacode Esse é o som da guitarrinha Olha aqui, sacode, neguinha Esse é o som da guitarrinha Pira, 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 dona Quem olha pra ela logo se apaixona Vira, pira, 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 pira E quem segura ela Viradona, viradona E que segura ela, que mulher doidona Viradona, viradona Quem olha pra ela, ela se apaixona Viradona, viradona E que segura ela, que mulher doidona Ela chega chegando doida, louca, até demais Todo homem que vem, ela vai logo correndo atrás Ela chega chegando doida, rouca, atende demais E todo homem, volta aí Viradona, viradona Quem olha pra ela, ela se apaixona Vira, 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 dona Vira e segura ela, que mulher doidona Vira, 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 dona Quem olha pra ela logo se apaixona Vira, 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 dona Sacode, sacode! É o melhor forró do Brasil e do mundo! Ela matou mais de um, matou mais de dois Matou mais de três de fazer amor Essa mulher é pistoleira É pistoleira, é pistoleira Ela é bandoleira, é uma aranha perigosa Ela mata todo mundo e quando cai Essa mulher é pistoleira É pistoleira, ela é bandoleira É uma aranha perigosa Alô, sou o Luiz, bateu pra quebrar! Vira, 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 dona Quem olha pra ela logo se apaixona Vira, 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 dona Vira, vira, dona Vira, 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 dona Quem olha pra ela logo se apaixona Vira, 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 dona Vai, minha taveira da Sacode! Vira, 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 dona Ela matou mais de um, matou mais de dois Matou mais de três de fazer amor Ela matou mais de dois Essa mulher é pistoleira É pistoleira, é pistoleira É pistoleira, ela é bandoleira É uma aranha perigosa Vira, 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 dona Sacode, São Luiz, vamos sacoder! Vira, 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 dona Quem olha pra ela logo se apaixona Vira, 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 dona E que segura ela que mulher doidona Vira, 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 dona Quem olha pra ela logo se apaixona Vira, 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 dona Sacode, sacode! Vira, vira, dona Quem olha pra ela logo se apaixona Vira, vira, dona Simbora! Vira, sacode aí, menino! Quando você se sente, esperei, amor Sozinho no meu quarto, aqui estou Lembrando a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Eu quero ouvir, senhor! Confesso que também senti sua dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao vento E agora arrependido disse que quer voltar Canta! A nossa história A nossa história Agora estou sofrendo Que maltratou e feio meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feio meu coração Eu nem acredito que vocês estão aqui Fim, amor A nossa história Quando eu ser sincero, te esperei, amor Sozinho no meu quarto, aqui estou Lembrando a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Eu quero ouvir mais uma vez Confesso que também senti sua dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você enxagou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao fim E agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor se transformou E montagou e veio na coração A nossa história, o nosso amor se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento E montagou e veio na coração A nossa história, o nosso amor se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento E montagou e veio na coração A nossa história, o nosso amor se transformou Sacode, sacode, sacode Posso falar uma coisa pra vocês? Depois de um grande sofrimento Veio a grande alegria Que foi fazer essa música Se transformou Nos maiores sucessos do Brasil Graças a vocês, tá bom? Mas depois do sofrimento E agora com alegria Não atendo mais o telefone Dessa mulher Não mais me perdoou A vida inteira Você só me enganou Quando eu decidi Que eu competi Não mais me perdoou Me perdoou, amor Solta a voz, seu Luiz Eu quero ver o corão Mais lindo do Brasil Se acorda, Luiz Amor Amor Não me perdoou Eu sou do afeto E você é o céu Amor Amor Não me perdoou Eu sou do afeto E você é o céu Se você dá o tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Se você dá o tempo E você é o céu De novo com essa história Não queira se desculpar Você não fale nada O telefone Eu vou desligar Amor Por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor Por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Eu te peço Eu te peço Me perdoou, meu amor Você dá o tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida E você me enlouqueça Me perdoou Com essa história Não queira se desculpar Se não fale nada O telefone Eu vou desligar Amor Por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Pra todo o Brasil Sacode, sacode, sacode A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Coitada, joia e diz Sem o teu amor Eu tô carente Porque me abandonou Sem eu errei Foi porque não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Você dá o tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida E você me enlouqueça Me perdoou Com essa história Não queira se desculpar Se não fale nada No telefone Eu vou desligar Amor Por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor Por favor Não desliga o telefone Eu sou sua E você Eu quero ouvir assim, ó Amor Não desliga o telefone Tira o Brasil já E você Está porque quer mandar em mim Se já tem tua mulher Você não pode mandar Eu vou fazendo O que quiser Hoje mesmo eu vou sair Vou beijar, vou namorar, tá bem só que assim E por que quer mandar em mim se já tu é mulher Você não pode mandar, vou fazer Hoje mesmo eu vou sair, vou beijar, vou namorar São que assim, estou no lance de suar Só zoar, só zoar, estou no lance de suar E só que assim Você não vai, você não vai, você não vai me controlar Tá bem só que assim, estou no lance de suar Só zoar, só zoar, estou no lance de suar Tá pensando que assim, você não vai, você não vai, você não vai me controlar Tá pensando que assim, você não vai me controlar Olha meu amor, procure entender Tem outra mulher, mas gosto de você Quero compromisso, você quer zoar Você agindo assim, o nosso amor vai acabar Olha meu amor, procure entender Tem outra mulher, mas gosto de você Quero compromisso, você quer zoar Você agindo assim, o nosso amor vai acabar Acabar, acabar, acabar E por que quer mandar em mim? Se já tem tua mulher Você não pode mandar, vou fazer o que quiser Hoje mesmo eu vou sair, vou beijar, vou namorada Pensando que é assim E por que quer mandar em mim? Se já tem tua mulher Você não pode mandar, vou fazer o que quiser Hoje mesmo eu vou sair, vou beijar, vou namorada Pensando que é assim, estou no lance Só zoar, só zoar, estou no lance do ar Você não vai me controlar, você não vai Você não vai, você não vai me controlar Tá pensando que é assim, você não vai me controlar Você não vai, você não vai, você não vai me controlar Tá pensando que é assim Você não vai, você não vai, você não vai me controlar Tá pensando que é assim, você não vai me controlar Mas aqui olha, meu amor, procure entender Eu tenho outra mulher, mas gosto de você Quero que eu promisse, se você quer zoar Você agindo assim, o nosso amor vai acabar Olha, meu amor, procure entender Eu tenho outra mulher, não gosto de você Quero compromisso, você quer zoar Você é agindo assim, o nosso amor vai acabar Olha, sacode, sacode Sacode, 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 sacode E você não vai me controlar Tira o pezinho do chão Sacode, sacode Porque sempre foge de mim, por quê? Se tudo que eu fiz foi de um mar te dar prazer Eu não entendo nada Você só me maltrata Se tem outro alguém que me fala Canta comigo, vai! Desculpa, acabou É o fim De sobrir um novo amor Não me despreze assim Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Por que cuidou tão bem de mim? Por quê? Se era pra acabar assim Já tentei te esquecer Onde olho vejo você Não aguento mais voltar pra mim Desculpa, acabou É o fim De sobrir um novo amor Não me despreze assim Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Sacode, sacode, sacode Por que sempre foge de mim, por quê? Se tudo que eu fiz foi de um mar te dar prazer Eu não entendo nada Você só me maltrata Você só me maltrata Se tem outro alguém que me fala Canta aí, vai! Desculpa É o fim De novo amor Não me despreze assim Yeah, 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 yeah Eu quero ouvir o refrão Mais uma vez E o corão mais lindo do Brasil Te esquecer De olho Não aguento mais Volta pra mim Desculpa Acabou É o fim De sobrir um novo amor Não me despreze assim Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Não me despreze assim Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Não me despreze assim Yeah, yeah, yeah I, 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 I Eu só tenho que agradecer a Deus Principalmente a vocês Que vieram fazer essa festa bonita com a gente Obrigado, viu gente Essa agora é a dança do chapéu Só levanta o chapéu Só levanta o chapéu aí, ó O rei do chapéu sou eu, viu O rei do chapéu branco Há 10 anos Pode filmar isso aí, ó Tá bom? É verdade que todo homem que usa chapéu é raparigueiro, é? Bicho, eu esqueci Esqueci de mim, rapar Vamos embora? Vamos fazer a dança do chapéu? Sacode, sacode, sacode Cadê o mito, eu sou o Luiz? Pega, 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 pega no chapéu Pega na pontinha e dá uma baixadinha Hoje eu vou sair, sair pra namorar Eu vou me divertir, eu vou beijar, beijar, beijar Hoje eu vou sair, sair pra namorar Eu vou me divertir, eu vou beijar, beijar, beijar Hoje eu vou sair, eu vou me briagar Onde tiver sacode, eu vou acompanhar Hoje eu vou sair, eu vou me briagar Prepara pra jogar a mãozinha aí Que pode, pode, quem não pode se sacode Foi com alegria que sacode surgiu Joga a mão pra cima, joga, joga Foi com alegria que sacode surgiu Joga a mão pra cima, joga já Foi com alegria que sacode surgiu Joga a mão pra cima, joga, joga, maranhão Foi com alegria que sacode surgiu Joga a mão pra cima, joga, joga, meu Brasil E pega, 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 pega no chapéu Pega na pontinha e dá uma bastadinha Hoje eu vou sair, sair pra namorar Eu vou me divertir, eu vou beijar, beijar, beijar Hoje eu vou sair, sair pra namorar Eu vou me divertir, eu vou beijar, beijar, beijar Hoje eu vou sair, eu vou me briagar Onde tiver sacode, eu vou acompanhar Hoje eu vou sair, eu vou me briagar Onde tiver sacode, bora São Luís Que pode, pode, quem não pode, se sacode Foi com alegria que sacode surgiu Joga a mão pra cima! Foi com alegria que sacode surgiu Joga a mão pra cima, joga, joga meu Brasil Foi com alegria que sacode surgiu E quem não gostava E agora o que vou fazer? Canta comigo, vai! Mas você já tem alguém, vem! Se quer ficar comigo, não divido com ninguém Vamos fugir, vem! Me amar, vem! Vem pro meu braço, os braços delirar Eu quero ouvir! Oh meu amor, não fique triste Me dá um minuto pra te falar Que eu te abraço, que eu te abraço Quando eu te amo, eu não consigo mais te deixar Quando eu vejo ele te beijando Sofrimento é solidão Oh meu amor, não fique triste Me dá um minuto pra te falar Que eu te amo, eu não consigo mais te deixar Oh meu amor, não fique triste Me dá um minuto pra te falar Que eu te amo, eu não consigo mais te deixar Socorro, socorro, falando de amor Mas você já tem alguém, vem! Se quer ficar comigo, não divido com ninguém Quando eu vejo ele, vem! Oh meu amor, não fique triste Me dá um minuto pra te falar Que eu te amo, eu não consigo mais te deixar Oh meu amor, não fique triste Me dá um minuto pra te falar Que eu te amo, eu não consigo mais te deixar Mas por que você não deixa ele, deixa ele, vai Dá demais meu coração Quando eu vejo ele te beijando Sofrimento é solidão Oh, meu amor, não fique triste Me dê um minuto pra te falar Que eu te amo Eu não consigo mais te deixar Oh, meu amor, não fique triste Me dê um minuto pra te falar Que eu te amo Eu não consigo mais te deixar Essa música aqui é inédita E eu fiz especialmente pras mulheres Que tem o coração completamente blindado Lançamento Sacori Simbora pra cima, menino Essa música é pras mulheres Que tem o coração completamente blindado E eu não consegui quebrar Sucesso, Sacori! Fez mil juras de amor Me iludiu, me enganou Agora é fácil falar que acabou Não aguento tanta dor Diz que me amava e me deixou Agora o que é? O que vai ser de mim? Mais uma noite sem dormir Sofrendo sem você aqui Oh, meu Deus, que solidão Você não tem coração Mais uma noite sem dormir Sofrendo sem você aqui Oh, meu Deus, que solidão Você não tem coração Simbora! Fez mil juras de amor Me iludiu, me enganou Agora é fácil falar que acabou Não aguento tanta dor Diz que me amava e me deixou Agora o que é? E vai ser de mim Blim, blim, blim Seu coração é blindado Por isso que eu te amei E nunca fui amado Blim, blim Seu coração é blindado Eu tenho meu amor E só tô desfazado Blim, blim Seu coração é blindado Por isso que eu te amei Nunca fui amado Blim, blim Seu coração é blindado Eu tenho meu amor E só tô desfazado Uh! Sacode, sacode! Sucesso! Coração blindado, hein! Uh! Desde os juras de amor Me iludiu, me enganou Agora é fácil falar que acabou Não aguento tanta dor Volte amor, por favor Por favor Não me deixa aqui Blim, blim Blim, blim Seu coração é blindado Por isso que eu te amei E nunca fui amado Blim, blim Seu coração é blindado Eu tenho meu amor E só tô desfazado Blim, blim Seu coração é blindado Por isso que eu te amei E nunca fui amado Blim, blim Seu coração é blindado Eu tenho meu amor E só tô desfazado Bli, 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 seu coração é blindado Por isso que eu te amei e nunca fui amado Bli, bli, seu coração é blindado Eu tenho meu amor e só fui desfrazado Bli, bli, seu coração é blindado Por isso que eu te amei e nunca fui amado Bli, bli, seu coração é blindado Eu tenho meu amor e só fui desfrazado Sacode, sacode! Só que te amei, você só me enganava Te deu meu amor, que só esnobava Escute o meu coração Sempre te amei, você só me enganava Te deu meu amor, que só esnobava Eu necessito de amor Meu erro foi ter sempre te amado Me desculpe amor, eu te quero do meu lado E sai da minha frente, eu não te quero Tá tudo acabado Eu não desisto, eu estou Desisto em nada Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Esclude o meu coração Eu tinha medo, você só me enganava Te deu meu amor, que só esnobava Eu necessito de amor E o meu erro foi ter sempre te amado Me desculpe amor, eu te quero do meu lado E sai da minha frente, eu não te quero Tá tudo acabado Eu não desisto em nada Eu não desisto, eu estou São Luís, salta a voz e diz assim Estou sofrendo assim Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Escute o meu coração Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Bota pra Cabral Sacode, sacode, sacode Joga a música Bota, sacode, sacode Você do meu lado é pura emoção Você bem coladinho no meu coração Você do meu lado é pura emoção Você bem coladinho no meu coração Há muito tempo que eu te procurava Queria tanto poder te encontrar Agora você está aqui comigo Nem imagina o que vai rolar Há muito tempo que eu te procurava Queria tanto poder te encontrar Agora você está aqui comigo Amigo, nem imagina o que vai rolar Aventura, loucura, ninguém nunca deixou de te amar Só você e eu, igual o Romeu e Julieta Se imaginar numa lua de mel em outro planeta Só você e eu, igual o Romeu e Julieta Se imaginar numa lua de mel em outro planeta É muito amor, ah, 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 e bom Você é do meu lado a pura é moça Ah, 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 e bom Você é decoladinho do meu coração Ah, 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 e bom Você é do meu lado a pura é moça Ah, 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 e bom Sacora e Brasil! Ah, 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 e bom Você é do meu lado a pura é moça Ah, 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 e bom Você é decoladinho do meu coração Ah, 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 e bom E você é do meu lado a pura é moça Ah, 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 e bom Você é decoladinho do meu coração Há muito tempo que eu te procurava Queria tanto poder te encontrar Agora você está aqui comigo Nem imaginar o que vai rolar Há muito tempo que eu te procurava Queria tanto poder te encontrar Agora você está aqui comigo Nem imaginar o que vai rolar Aventura é loucura Aventura é loucura de quem nunca deixou de te amar Só você e eu Igual o meu Julieta Se imaginar Numa lua de mel em outro planeta Só você e eu Igual o meu Julieta Se imaginar Numa lua de mel em outro planeta É muito amor Ah, 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 e bom Uh! Ah, 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 e bom Alô, São Luís Ah, 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 e bom As mulheres mais lindas do Brasil Ah, 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 e bom Sim, lá Que gostou, dá o gritinho? Joga a mãozinha na palma da mão Uh! Essa música eu fiz na praia de São Luís Em homenagem à mulher brasileira E às mulheres mais lindas do Brasil do Maranhão Simbora, menina Alô, parceiro, vamos cantar pra essa galera aí Oh, Simbora! Tira o passinho do chão Sacode o Brasil! Uh! Vamos dançar! Quero sentir o teu amor Sentir o teu calor Fechar essa cor com todo lindo setor Seu beijo é maravilhoso Mulher brasileira Linda como a flor Quero sentir o teu amor Sentir o seu calor Fechar essa cor com todo lindo setor Seu beijo é maravilhoso Mulher brasileira Você me conquistou Perfeita como a lua E as estrelas E as estrelas a brilhar Seu corpo é melodia Igual o som Som das ondas do mar Quero sentir o teu calor Sentir o teu amor Fechar essa cor com todo lindo setor Mulher maranhense Você me conquistou Quero sentir o teu amor Sentir o seu calor Fechar essa cor com todo lindo setor Mulher brasileira Perfeita como a flor Quero sentir o seu calor Sentir o seu amor Veja seu corpo todo Seja como for Joga, mozíssima, as mulheres Mais gostosas, o banho Quero sentir o seu calor Sentir o seu calor Veja seu corpo todo Seja como for Mulher brasileira Eu tô doidinho De amor por você Simão! E aí? Faz parte da minha vida Faz parte da minha vida Bateu o coração És a luz inspiradora Pra me compor essa canção Quero sentir o teu calor Sentir o seu amor Fechar seu corpo todo Seja como for Seja como for Mulher maranhense É linda como a flor Viu? Senhor! Quero sentir o seu calor Seja como for 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 Mais uma vez Quero sentir o seu amor Seja como for 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 Por amor Seja como for Seja como for Seja como for Seja como for Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Canta bem alto, vai! Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Cheguei, gente! Um beijo! Sucesso! Se você quer amor Se você quer amor Deixa pra valer Pra me reconquistar Se você quer amor Se você quer amor Deixa pra valer Pra me reconquistar Sucesso! Quero ver você feliz A gente se deixou Por briga So態 na cara Quando a gente gosta E quando se gosta não dá pra poder Quer saber Se hoje estou sozinha Você quis assim Perdi de outras bocas Nesteógrafo Já se ligou pra mim Me trocou Por aventura Juntis de prazer Sem contar Que chorei Quando você passou Com outro Auto Na talente prazer, começa por você que estou apaixonado Se contar que chorei, quando você passou com o altar do meu lado Na talente prazer, começa por você que estou apaixonado Se você quer amor, se você quer amar, tem que ser pra valer, pra me reconquistar Se você quer amor, se você quer amar, tem que ser pra valer, pra me reconquistar Se você quer amor, se você quer amar, tem que ser pra valer, pra me reconquistar Se você quer amor, se você quer amar, tem que ser pra valer, pra me reconquistar Sucesso! Eu quero ver você feliz, a gente se deixou por brigas com ciúme Mas tá na cara quando a gente gosta E quando se gosta não dá pra solteir Quero saber Se hoje estou sozinha, você quis assim Perdi de outras bocas, nem ligou pra mim Me trocou por aventuras, joites de prazer Sem contar que chorei, quando você passou com o altar do meu lado Na talente prazer, começa por você que estou apaixonado Sem contar que chorei, quando você passou com o altar do meu lado Nada além de prazer, confesso por você que estou apaixonado Se você quer amor, se você quer amar, tem que ser pra valer, pra me reconquistar Se você quer amor, se você quer amar, tem que ser pra valer, pra me reconquistar Simbora! Cada vez Cada vez que eu te vejo passar Meu coração enlouquece E começa a palpitar Se emociona Não raciocina Eu não posso controlar Eu não posso Se emociona Não raciocina Eu começo a contar E contar-se Assim Piripiri bambam 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 Meu coração enlouquece E começa a palpitar E se emociona, não raciocina Eu não posso controlar Eu não posso, eu não posso E se emociona, não raciocina E eu começo a cantar e cantar sim Eu quero ouvir disso! Biri-biri, bom-bom Biri-biri, bom-bom Biri-biri, bom-bom Biri-biri-biri, meu coração Biri-biri-biri, meu coração Biri-biri-biri, meu coração Biri-biri-biri, yeah Yeah, yeah Sacode, sacode, sacode meu palhaçom Cada vez Cada vez que eu te vejo passar Meu coração enlouquece E começa a palpitar E o quê? E se emociona Não raciocina Eu não posso controlar Eu não posso E se emociona Não raciocina Eu começo a cantar E cantar Se levanta a mão e diz Viri, viri, bom, bom Viri, viri, bom, bom Viri, viri, bom, bom Viri, viri, bom, bom Viri, 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 meu coração 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 Viri, viri, bom, bom Quem for biriteiro, levanta a mãozinha, menino Sucesso, sacoagem, vamos assim, ó Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto meu dinheiro, não é da conta de ninguém Vivo no DimaTedo Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto meu dinheiro, não é da conta de ninguém Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto meu dinheiro, não é da conta de ninguém Vivo no DimaTedo Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto meu dinheiro, não é da conta de ninguém Só chego em casa todo dia embriagado A mulher me sulhambando, me chamando de safado Pensa de besteira, a mulher que não aguentou mais Acabava essa vida, ó os biriteiros aí Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto meu dinheiro, não é da conta de ninguém Vivo no DimaTedo Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto meu dinheiro, não é da conta de ninguém Olha, sacode! Sacode, sacode, sacode! Só chego em casa todo dia embriagado Me sulhambando, me chamando de safado Deixa de besteira, a mulher que não aguentou mais Acabava essa vida, ó os biriteiros aí Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto, eu gasto meu dinheiro, não é da conta de ninguém Vivo no DimaTedo Bibi, bibi, sou biriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto, eu gasto meu dinheiro Olha, sacode, sacode, sacode! Sacode, sacode, sacode! Piranado com serviço a pegarOR Ei, casom Me trago um rédipu Vixe, vixe mesurado com o Lise Eita, eita, quero ficar na boa Com o azito e rapariga Olha a sacola e vai Sacola ali Simbora São Luísa, fiz a minha Olha a sacola Eu sou raparigueiro, vivo rapariga Da minha vida farria Só vivo é farreando Eu sou raparigueiro, vivo rapariga Da minha vida farria Só vivo é farreando Ei, caçom, me trago um Red Bull Vixe, vixe, misturado com o Luísa Eita, eita, quero ficar na boa Com o azito e rapariga e brilhado Eu vou ser beijado Ei, caçom, me trago um Red Bull Vixe, vixe, misturado com o Luísa Eita, eita, quero ficar na boa Eu tô bebendo, eu tô putendo É mulher pra todo lado Tô nem aí, tô acabado e mantelado Tô bebendo, eu tô fudendo É mulher pra todo lado Tô nem aí, pensei no cabaçapado Tô bebendo, eu tô fudendo É mulher pra todo lado Tô nem aí, só acabo de mantelado Tô bebendo, eu tô fudendo É mulher pra todo lado Tô nem aí, vamos sacudir Sacode, 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 sacode o Brasil Tô bebendo, sacode o Brasil Tô bebendo, eu tô fudendo Tô bebendo, você vai Meu boa mãe, seu dia ninguém vai me segurar Bota uma aí, bota uma aí Apeta um rolo, porque sonho eu vou coxer Bota uma aí, bota uma aí É forró, mulher e cachaça Tô tendo, eu vou sair, mas vai Bota uma aí, bota uma aí Apeta um rolo, porque sonho eu vou coxer Bota uma aí, bota uma aí É forró, mulher e cachaça Sacode, sacode, sacode Quem gostou, dá o grito Sacode, menino Sacode, menino Estou enamorando uma negra princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma negra princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma negra princesa Ai, 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 essa negra linda Me deixa louco, me consome Pouco a pouco Essa negra linda Me deixa louco, me consome Pouco a pouco, sacode Sucesso Sucesso! Prinzessinha Prinzessinha Seu verdadeira linda Seu verdadeiro amor É real, não tem igual É real, não tem igual Só você Sacode, sacode 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 Ai 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 Segura, segura, segura aí Essa vai pra todas as flores de todo o Brasil Vamos sacudir? Simbora São Luís Bota pra cabra, menino Oh Na palminha da mão pra ficar bonita Uh, 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 uh Oh 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 Socorro Socorro Loura Loura, quero você, quero me apaixonar Eu te devoraria, se eu tivesse você todo dia Te devoraria, se eu tivesse você todo dia Loura, quero você, quero me apaixonar Loura, loura, quero você, quero me apaixonar Loura, 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 quero você, quero me apaixonar Loura, loura, quero você, quero me apaixonar A minha alma é clara quando eu estou pertinho de você Minha alma é clara quando eu estou pertinho de Loura, loura, quero você, quero me apaixonar Loura, loura, quero você e quero me apaixonar Loura, 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 quero você e quero me apaixonar Loura, loura, quero você e quero me apaixonar Sacode, menino! Faz um sucesso, sacode, sacode, sacode Bota a paquebra, Brasil Sacode Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar Enfeitiçar do jeito de gostar Você brincou com minha vida, eu sei Nem percebeu que eu te queria, cansei Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou Sacode E eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou Arrepia! Sacode, sacode Cadê as princesas e uma linda do Maranhão? Essa música é uma homenagem a vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho Bora! Um, dois, três, vá, ó Sacode! Que eu vou te dar liberdade e o sol Vai brilhar no amor Quero ser o teu alimento principal Se eu dou tudo o teu querer Matar a tua fome de amor, viver Somente pra você Eu sei que você é a dona da maior felicidade do mundo Se viva na paz do amor E aí? Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer você Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer sempre você Sacode! E vem que eu vou te dar liberdade e o sol E vai brilhar no amor Quero ser o teu alimento principal Se eu dou tudo o teu querer Matar a tua fome de amor, viver Somente pra você Eu sei que você é a dona da maior felicidade do mundo Se viva na paz do amor Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer você Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer Sacode! Quem gostou da luteira? Sucesso Sacode! Pia! 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 Como você quer que eu esqueça Você não sai da minha cabeça Porque você me leva tanto fora Despecia toda hora Eu já pedi tudo pra te evitar Mas eu consigo me controlar Foi uma puxada no meu coração Cheio de amor e de paixão Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Em todo lugar que eu ando Só vejo você Te amo Te amo Você só me evitando Por um erro que eu cometi Me dê mais uma chance E volte para mim Devolva Devolva O meu amor Devolva Se não dá mais pra ficar A dor que o tempo vai passar Acorde! Simbora! Te amo Sacode! Sacode! Sou cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando nisso é beleza Estão louco eu vou ficar Se não é meu castigo Estão louco é meu alívio Se não for minha eu não me perego Se sou namorado Mas estou apaixonado Ele não te ama Dá pra ver isso é gole Se também não ama Meu coração te chama Se estou enlouquecido Consegue me declarar É do seu seu namorado Agora sou relacionado Não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sente Essa obsessão Ou a ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas se funciona o meu coração Sou cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando nisso é beleza Onde eu vou ficar Se não é meu castigo Se amor é meu alívio Se não for minha eu não me verei É do seu seu namorado Mas estou apaixonado Ele não te ama Dá pra ver isso é gole Se também não ama Meu coração te chama Se eu enlouqueço Consegue me declarar É do seu seu namorado Acordação é do seu lado Se não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sente Essa obsessão Ou a ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas se funciona o meu coração Sacode, sacode! Sucesso, sacode! Sim, sacode! Sim, sacode! Não, Carolzinho Não é Não é amor O que você sente Que me faz fazer coisas Uma ilusão Que me dá pra ter coisas Que te faz Assim funciona o meu coração 5 da manhã e ainda não dormi nada Pensando nesta beleza, louco eu vou ficar Se não é meu castigo, se não é meu alívio Se não for minha, eu não me verei Se sou namorado, mas estou Sei que ele não te ama, dá pra ver em seu olhar Se você também não ama, meu coração te chama E se eu me enlouqueça, consegui me declarar Quero ser seu namorado, acordar ser do seu lado Se também o motivo pra essa hora te liga Não, não é amor O que você sente é sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o meu coração E como São Luís Porra, sacada, vindo Sim, vai Quem gostou da grita? Sustante, sacode Bem, gente Eu fico inteira Eu sou só pergador Quando eu vejo isso que eu prometi Não mais que pergador A mãozinha assim, ó Pronto, muda aí, ó Solta a voz mais uma vez Eu vou ouvir Eu vou falar a mais bonita do Brasil Diz Amor 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 Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um deslize, não mais me perturbou Foi tantas noites, sem o teu amor Eu tô carente, porque me abandonou Sei que eu errei, porque não me olhou E eu te peço, me perdoa o meu amor Você dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida e você me enlouqueça Louco a história não queira se desfavar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Sacode, sacode, sacode Completamente até o final Sacode, marão, sacode, marão, sacode Brasil Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Por um deslize, não mais me perturbou Foi tantas noites, sem o teu amor Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Você dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida e te escreva enlouqueça De novo a história não queira ser disso para você Canta bem alto, Simora! Amor, amor, não desliga o tempo Se eu vou com a mulher e você é o meu homem Amor, amor, não desliga o tempo Se eu vou com a mulher e você é o meu homem Amor, amor, não desliga o tempo Se eu vou com a mulher e você é o meu homem